Estamos no momento aí, talvez, que vai ser agora o mais crítico desde que esse conflito começou entre Rússia e Ucrânia. Agora, ao que tudo indica, seguindo as próprias palavras de Vladimir Putin, a diretriz que ele diz que vai seguir, agora o conflito vai ser o direto entre a Rússia e a OTAN. Por que isso? Porque agora, Joe Biden, que está no Brasil, foi lá passear pela Amazônia, e eu até te convido a ir lá na rede X e ver o que eu postei sobre a questão da Amazônia, ele simplesmente disse que autorizou que a Ucrânia utilize aqueles mísseis de longo alcance contra a Rússia. Mísseis esses que são americanos, tem também armamentos da Grã-Bretanha, da França, da Alemanha, de outros países. E que o Zelensky está querendo e pedindo autorização para esses outros países também. Bem, o Zelensky já gravou um vídeo em que só agradeceu, falou poucas palavras e disse Os mísseis falarão por si só. Bom, o que é que isso significa? Gente, isso significa que nós estamos a um pequenino passo agora, nesse momento de uma guerra nuclear. Isso mesmo. Essa é a realidade do momento. Da terceira guerra mundial. Este é o momento que nós estamos vivendo. Talvez, eu acho que na história recente, nunca se falou tanto sobre a possibilidade de uma terceira batalha mundial como hoje é falado. E se você abrir os sites de notícias, praticamente todos na parte de notícias do mundo vão estar com essas palavras sobre a terceira batalha mundial que se aproxima. Então, essa autorização, muitos estão dizendo o seguinte O Biden está tentando causar, porque ele está buscando fazer isso, mas não seria ele Eu vou ler aqui algumas opiniões Seria quem está por trás, buscando levar esse conflito para ficar mais profundo começar uma terceira batalha mundial e entregar para a administração Donald Trump. Será? Porque se você parar para pensar, faltam dois meses para o Biden dizer adeus e aí é uma nova administração, que já começa a ser montada o Trump está escolhendo ali as pessoas para o seu governo e tal e de repente você entrega para o cara, para o próximo presidente, uma bucha dessa. O próprio Trump que disse que iria acabar com esse conflito antes mesmo de assumir e agora isso coloca já a questão assim realmente será que vai conseguir resolver esse conflito agora? Então vamos lá para a notícia que eu quero mostrar para vocês, tá bom gente? Vamos lá. Bom, o próprio Daily Mail fez várias matérias já sobre isso e eles falam, né, porque nos últimos meses da batalha aí que está acontecendo, né podem ser os mais problemáticos, né, enquanto o Biden é acusado de tentar iniciar uma terceira batalha mundial ao permitir ataques à Rússia. Especialistas alertam sobre espiral de derramamento, né, do líquido vermelho, tá aí, né, do ser humano. Tá aí, ó. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de dar luz verde à Ucrânia para atacar alvos dentro da Rússia com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos, podem desencadear uma batalha mais ampla e levar ainda mais derramamento do sangue, né, alertam os ex-chefes militares e analistas americanos. O tenente-coronel aposentado Robert Mendes alertou ontem que permitir que Kiev use os foguetes que, né, tem essa abreviação aqui, né, a TACMS, né, dos Estados Unidos, mesmo em capacidade limitada, enfureceria Putin e provavelmente ampliaria a batalha. Poucas semanas antes de Trump chegar à Casa Branca. Sinto que isso vai enfurecer Putin, o que é problemático. Francamente, os mísseis não farão uma grande diferença. Mas o que farão é colocar Trump, né, quando ele assumir a presidência, em uma situação muito pior. Tá vendo? Próprios analistas, olha só, estão dizendo que é o quê? É algo proposital, né, proposital que tá sendo feito. O que não precisamos nesse momento é que o governo Biden agrave uma situação muito ruim. A decisão de Biden, que sinaliza uma reviravolta dramática na política dos Estados Unidos, ocorre no momento em que forças russas e ucranianas lutam para ganhar o máximo de território possível antes do retorno de Trump ao Salão Oval, em meio a temores de que o presidente eleito possa tentar forçar um cessar-fogo, né. Então, veja, é isso que já tá acontecendo. E qual que seria a resposta? Bom, a Rússia já divulgou, por exemplo, imagens de um tanque britânico, o Challenger 2, sendo destruído por drones dentro de suas fronteiras. Então, ou seja, um armamento, entre aspas, né, pertencente a esse conglomerado de nações, aos britânicos, né, aos aliados aí, dentro das fronteiras, né. Olha a OTAN também aí, né, sendo já colocada contra a parede com isso, né, eles mostrando. E aí segue, a opção nuclear apocalíptica de Zelensky. Olha o que a matéria já faz aqui. Ou seja, já coloca a Ucrânia como tendo poder pra ter armas nucleares. Como a Ucrânia poderia se tornar nuclear com Putin, né, contra ele, né, e tem plutônio suficiente para fazer centenas de ogivas nucleares poderosas suficientes para destruir bases militares russas. Então, os caras já começam a cogitar que a Ucrânia fabrique armas nucleares e que faça esses ataques contra a Rússia. O que isso significa, gente? Vocês estão percebendo? Isso é a terceira batalha mundial, terceiro conflito mundial, se desenhando diante dos nossos olhos. Mas há quem diga que vai, né, não, o que é isso? Não é nada disso, né. Tem gente que mesmo quando observar, né, por exemplo, acontecer isso aqui, ó, com os próprios olhos vai falar assim, não, ainda não, né. Então, assim, o que o mundo deveria fazer hoje era um movimento contrário a tudo isso que está acontecendo. É entrar em negociações, é buscar a paz e não levar a algo como o que nós estamos vendo, agravando cada vez mais e cada vez mais colocando em risco, né, as pessoas. Isso daqui é uma demonstração, né, por exemplo, de uma arma dessa, se o Putin jogar, por exemplo, na Ucrânia, milhões de pessoas instantaneamente perderão a vida. Então você vê líderes brincando com a vida de milhões de pessoas, brincando com o mundo, essa é a realidade, né. Algumas repercussões na rede X, ó. A Rússia não quer intensificar o conflito com o Ocidente, mas está claro para todos que a Ucrânia não poderá usar as armas de longo alcance que lhes foram fornecidas, aqui em aspas, né. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse, eu lhe asseguro, nós temos armas que terão consequências sérias para os patronos do regime ucraniano. Essas armas existem e elas estão totalmente prontas para o combate. Então não é de hoje que esses caras estão falando, gente, e que se precisarem vão usar. O Putin, voltando aqui ao início do vídeo que eu falei para vocês na introdução, dois meses antes da eleição, Putin alertou ao Ocidente que qualquer ataque ao território russo desencadearia uma resposta nuclear. Agora um senador russo sênior afirma que a decisão dos Estados Unidos pode deixar o estado da Ucrânia em ruínas pela manhã. Olha só. Então, pela manhã está dizendo, pode estar tudo assim. Kim Jong-un ordenou que os militares norte-coreanos se preparassem para a possibilidade de guerra. Já tem, né, norte-coreanos ajudando a Rússia, mais de cerca de 20 mil, e agora é isso. Então o Putin, ele tinha avisado, ó, se esses caras, né, fizerem isso, fizerem esse movimento, usarem, nós vamos usar as armas nucleares. Então tá, e assim, tudo que ele falou para não fazerem, né, contra ele, que ele usaria, está sendo feito. Então a pergunta é, estão testando? Ele vai fazer mesmo, né? Bom, então tem essa questão aí do Kim Jong-un, e estão dizendo que agora sim, que na verdade o que Joe Biden está fazendo é uma resposta à participação da Coreia do Norte nesse conflito. Então olha as nações entrando. E agora os Estados Unidos vai ficando cada vez mais, né, comprometido e entrando nisso. O filho do Donald Trump, ele comentou o seguinte, é, ele diz, né, que o governo Biden e o complexo industrial militar dos Estados Unidos querem começar a Terceira Guerra Mundial antes que seu pai chegue ao poder. Será, gente? Esses movimentos, será que demonstram isso? Bom, a Reuters noticiou, né, ó. Kim Jong-un disse aos militares da Coreia do Norte para se prepararem para a batalha. Culpando os Estados Unidos e a Coreia do Sul por levarem as tensões à Península Coreana, né, a pior fase da história. Falando em uma reunião de comandantes militares em Pyongyang, Kim acusou Washington e seus aliados de ameaçar a Coreia do Norte com confrontos militares. Ele pediu que suas forças aumentassem a prontidão à medida que a situação se torna mais perigosa. Então, isso aqui é tudo reflexo, né, reflexo, por exemplo, da fraqueza e da influência para o outro lado que os Estados Unidos exerceram nos últimos quatro anos, né. Então, o Kim que tinha sumido das manchetes com o Trump depois que ele deu aquela amansada que eles se encontraram, voltou com tudo e ameaçando de novo, fazendo exercícios, sabe, indo pra cima e não sei o que lá. Então, voltou. Por quê? Fraqueza atrai esse tipo de situação. E esses caras todos sabem que com a volta de Donald Trump a coisa vai mudar. E eles também estão correndo contra o tempo. O Putin, falando aqui já pelo outro lado, ele também não é nada bobo. Ele está correndo contra o tempo, ele quer mais territórios possíveis para que também na hora que for negociar, os territórios que estejam com ele, ele não vai querer abrir mão. Então, é aí que vai estar encruzilhado da coisa, né. O Zelensky vai querer recuperar o seu território, o Putin não vai querer ceder. E é onde o Trump vai tentar negociar para ver o que vai fazer para acabar com esse conflito. Então, ambos estão correndo contra o tempo. Agora foi dada essa autorização perigosíssima. Que de repente a gente pode dormir e acordar e estourou uma batalha nuclear. Essa é a realidade. É o que nós estamos vendo agora. Para finalizar, senador russo sênior diz que decisão dos Estados Unidos pode resultar na ruína completa do estado ucraniano pela manhã. Olha a repercussão, né. Mateus 24, de 6 a 7, nos diz. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas cuidem para que não fiquem alarmados. Essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não está por vir. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Aqui tem uma parte muito interessante, né, gente. Cuidem para não fiquem o quê? Alarmados, né. Venho e trago essas informações, trago para vocês aqui as notícias. Porque é o mundo real, é o que está acontecendo. Mas não para que você se sinta mal, que fique desesperado. Não. O que tiver que acontecer, vai acontecer, gente. E essas coisas estão fora completamente do nosso controle. O que nós podemos fazer? É buscar estar preparado para esses tempos, né, da melhor forma possível. De acordo com o que acreditamos, como podemos e etc. Tá certo? Mas eu trago aqui para mostrar para vocês como que funciona essa coisa, né. E como que a presidência dos Estados Unidos, tendo um cara, né, e o complexo que está por trás dele, como o Biden. Como atraiu, né, como mostrou tanta fraqueza nesse sentido. E atraiu as situações e levou o mundo ao momento que nós estamos vivendo. A beira, gente. Estamos à beira, 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 realmente de acontecer uma terceira batalha mundial. Essa é a verdade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente poderosa que está torcendo que isso ocorra. Essa é a verdade. Guerra também é muito lucrativa. Abre o olho. Deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações. Eu sempre falo para vocês, nos meus vídeos, sobre a oportunidade no primeiro link aqui na descrição, gente. Onde hoje eu estou viajando, por exemplo, a Ásia, em prazo de um ano, 18 países nós viajamos, conhecemos, tá. E se você clicar no primeiro link na descrição, eu vou começar a te ensinar como é que você pode fazer isso. Continuar trabalhando e viajando, né. Ganhando em dólar também, ou em real. Por isso que o dólar, eu sempre falo, tá, ó, está 5,78 hoje a cotação. Então, já pensou você ganhando em dólar, entendeu? Você vai poder fazer como eu, ou morando no Brasil, na sua casa, os dias que quiser, trabalhando através do seu computador, através da internet, por um celular. Já pensou? Você, no final do mês, colocando mil, dois mil dólares no bolso? Isso pode acontecer. Então, deixa eu te ensinar. Clica no primeiro link na descrição, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.